E aí comecei a fazer primeiro o teatro no presídio. Depois de um tempo de várias peças que a gente apresentou lá dentro, também se dissolveu. E aí eu comecei a fazer o Talentos Aprisionados, onde eu comecei a resgatar talentos em diversas áreas lá dentro. E um deles foi o 509, né? O Dexter, né? E o 509E, né? E o Afro-X. No meio desse pessoal tem um monte de talento mesmo. Qual foi o seu critério de descobrir talento ali dentro? No caso do Dexter, foi assim. Eu resolvi fazer um festival de música. Assim, anda louca. E comecei a pegar nos pavilhões, festival de música, todo mundo se inscreve, não sei o quê. E aí tinha um ar de 150. Todas as áreas, né? Todas assim, pagode, axé, papapapapapap. Eu tinha uma Kombi, que meu pai tinha uma Kombi por causa da loja. Enchemos com mesa de som, não sei o quê, caixa. E a gente foi na cozinha desativada do Carandiru, só assim, azulejo, acústica nenhuma. Mas montamos a mesa e tal, e começou a vir aquele bando de gente. Eu falei, nossa, bastante gente. E era um, dois, três, quatro, assim. Aí, no meio daquilo, de repente, surge aquela dupla. Na hora, mas abriu a boca, eu falei, aí tem coisa. Toda quinta-feira, às 10 da manhã, programa Panelaço! Crucificados pelo sistema.